Eu falei contigo com medo que as mãos se embarras que me acham Que vencem em teus pés Afinito e entendo que esta libera a lógica do que não queres morrer Ou saber a uns porquêes Saudade é o arco e o seu grande e aceitando Como fruto de verão nos jardins do teu beijo Mas sinto que sabes que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede A parar somente em tudo que vejo Em que hoje acordei lembrei Sou uma água feita e sei Que a minha bola de cristal é folha de papel Nela te pito nua Nua Numa chama Minha e tua Desconfio que ainda não reparaste do que o teu destino foi inventado Por ter dias que estragaste Aos quais te vais voltar E todas as mentes de estratégia de sincronização No coração São mais que um parê de sintéticos O cujo desvio te faz visão Anseio de que acordares possível a todos os teus nomes Feitos quadrados de sombras subtraídas Sempre com a mesma solução Ah Podias deixar-te fazer devido um sincronizado Memorioso ao teu gesto e mal E a palma da tua mão É que hoje acordei e lembrei Sou uma água feita e sei Que a minha bola de cristal é folha de papel Nela te pinto nua Nua Numa chama Minha e tua Desculpa se fiz fogo e noite Sem tirar o teu som subscrito Ao sindicato dos dentes Mas não fui eu quem te escolhi Desculpa se te usei Como o refúgio dos meus sentidos Cuidaço do silêncio Os pedidos Que voltei a encontrar em ti Nela te pinto nua Crua Numa chama Minha e tua Minha e tua Numa chama Minha e tua Numa chama Minha e tua Se não te deste a ninguém, mas deste a alguém Amigo sou malado Amigo sou malado